Vai, vai, o Matheus quer mostrar a quantidade de neve. Não, não faça assim mais, ó. Bom, gente, eu tô enterrada aqui, ó. E eu também. Olha o buraco que eu fiz. Me dá uma mão da mãe levantar. Dá uma mão. Espera, deixa eu levantar. Nossa, daqui é a maior que eu faço. Vamos lá, vamos pisar aqui pra nós ver. Mãe, filma, quer ver? Tá filmando? Tô. Acabou o fitido.